Isso aqui é sensacional, Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse, não vos perturbeis, a sua alma nele está. Paulo está pregando e percebe que o menino dorme e cai, ele vai parar de pregar, ele vai descer, vai se inclinar e vai vir sobre o garoto, porque não há sentido para Paulo continuar o discurso, se ele não praticar agora o discurso, porque o que adianta ele pregar a filosofia de Jesus, se tem alguém dentro do culto que cai morto e ele não levanta? Eu vou repetir isso, do que adianta ele pregar e falar sobre Jesus, mas tendo alguém caindo no culto, morrendo e ele não levanta? Então, aqui Paulo está me mostrando. Então, aqui Paulo está me mostrando. Porque o que adianta o discurso ser bonito, mas não ter atitude de amor? O que adianta ensinar para aqueles que estão sentados ouvindo, mas não ter exemplo? Então, de nada vale o discurso, se não tiver exemplo. Então, de nada vale a pregação, se não tiver amor. Porque é nessa hora que o garoto cai, que Paulo tem que mostrar que o que vale mais é o que ele prega, ou o que vale mais é a atitude daquilo que ele prega. Então, não adianta ter um discurso bonito, se ele não se inclina, se ele não abraça. Porque o que adianta ter a palavra bonita e não ter exemplo? Do que adianta o meu discurso ser bonito e eu não ter frutos? Do que adianta eu ter um discurso lindo e não ter evangelho? Nas atitudes. Não adianta pregar sem exemplo. Eu preciso pregar, mas eu tenho que pregar sem exemplo. O culto está rolando, mas não tem sentido de culto se ele não ajuda quem está caído. Só que tem gente que está vendo o Eutico cair, deixa ele no chão e continua o culto. Só que Paulo está parando o culto para ajudar quem está caído. Porque a liturgia de pregar não pode ser mais forte do que o exemplo. O discurso não pode falar mais alto do que a atitude. Então, não adianta ele estar aqui pregando para discípulo, se ele não mostra o amor de Jesus. Então, tem momento que o culto tem que parar por causa de uma alma. Tem momento que o valor de uma alma tem que falar mais alto do que a liturgia. Tem momentos que o valor de uma alma tem que falar mais alto do que o discurso. E aí E aí E aí Obrigado.